Você sabe o que as portas e janelas da sua casa e o quadro A Noite Estrelada de Van Gogh podem ter em comum? Todos eles podem ter sido pintados com tintas a óleo. A tinta a óleo permite uma grande riqueza de texturas, versatilidade e também uma qualidade visual sem igual. Muitas pessoas pensam que a tinta a óleo surgiu durante o Renascimento, mas pelo contrário, as tintas a óleo eram usadas muito antes e datam do século VII d.C., em Beiman, no Afeganistão, onde os monges budistas usavam óleo extraído de nozes e papoulas para pintar murais nas paredes das cavernas. Hoje em dia existe uma grande variedade de tintas e maneiras de se fabricar. Antigamente, algumas cores em particular tinham processos bastante curiosos, como por exemplo na Índia, onde a cor amarela era feita da urina de vacas alimentadas com folhas de manga. Ou até mesmo durante o Império Romano, onde a cor púrpura era produzida a partir das glândulas de caramujos marinhos. E, curiosamente, o marrom no Egito, que era fabricado com restos mortais de múmias. A tecnologia da tinta a óleo é algo a se valorizar, pois elas são tintas que não secam, mas sim, ficam sólidas e endurecem. Dependendo da espessura das camadas aplicadas, dos pigmentos e do tipo de óleo usado como aglutinante, esse processo pode levar bastante tempo. No caso das tintas imobiliárias, hoje em dia, praticamente não existem mais as tintas a óleo. A mais conhecida e usada é a tinta esmalte, que, diferentemente das tintas a óleo usadas nas telas e também as usadas antigamente na construção civil, tem uma maior resistência, durabilidade e brilho. Bem interessante saber sobre as tintas a óleo, não é mesmo? Para mais conteúdos como este, se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe para chegar a mais gente. Belinzone, sempre buscando soluções reais para você!